Música Qual o segredo do sucesso de Sobral, cidade do Ceará que se consolidou como referência nacional em educação? Esse foi o tema de uma palestra realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, promovida pela Comissão de Educação e Cultura e pela Escola do Legislativo. No evento, o secretário de Educação de Sobral compartilhou as experiências educacionais bem-sucedidas do município, que ganhou reconhecimento pelos resultados consistentes e acima da média nacional em avaliações como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O resultado é fruto de um trabalho de longo prazo. Há quase 30 anos, a Prefeitura adotou um novo plano de gestão educacional com foco na erradicação do analfabetismo, na redução da evasão escolar e na valorização dos professores. Após priorizar os investimentos em educação e obter sucessivos resultados positivos, Sobral foi considerada pelo Senado a capital da educação do Brasil. O município de Sobral tem implementado uma reforma educacional bastante importante nesses últimos 28 anos, onde alguns pilares foram fortalecidos ao longo do tempo. Dentre eles, o fortalecimento da gestão escolar, então, processos meritocráticos técnicos para a seleção de diretores e coordenadores, capacitação e qualificação continuada, assim como também uma política voltada ao aprimoramento das práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. Então, nós criamos uma escola de formação continuada de professores, materiais didáticos estruturados e um sistema de avaliação e monitoramento que coleta as evidências do desenvolvimento cognitivo das crianças e atrela isso a uma política de reconhecimento, de valorização com os profissionais do magistério, fazendo pagamento de premiações, de bonificações, de incentivo, para valorizar e, ao mesmo tempo, também estimular os professores para os bons resultados de aprendizagem dos estudantes. É evidente que é um município, portanto, a proximidade dos dirigentes com os professores e com os alunos e com a família desses alunos é bem mais fácil, bem mais prática do que se quisermos comparar com uma educação do Estado. Mas tudo o que pudermos aprender, tudo o que pudermos receber de orientações do que foi feito em Sobral nesses últimos praticamente 30 anos, para ser mais exato, 27 anos. São oito prefeitos que foram substituídos ao longo desse período e, mesmo assim, se colocou a prioridade para a educação na manutenção de projetos que valorizam o professor, que priorizam a meritocracia na avaliação do trabalho desenvolvido, que acompanha aluno por aluno em suas casas. Lá a gente vê que é um município e um Estado que conseguiu patamares de alfabetização, de formação continuada, de valorização do professor e de gestão democrática da educação que deve ser estudado. Eu sempre digo que modelos não servem para todos os estados e municípios, mas a gente precisa aprender com quem está fazendo educação e que tem perspectivas positivas.